Sabe galera, vendo o jogo de hoje entre Goiás e Novo Horizontino, a derrota do Goiás pro Novo Horizontino, eu não consigo deixar de relacionar com o que está acontecendo, por exemplo, com o Atlético Goianiense. Eu não costumo misturar as coisas. Eu sempre busco fazer vídeos imparciais, falando de cada clube, deixando o clubismo de lado, sendo bastante realista, direto, sempre falando com vocês aquilo que eu penso, sem trazer nenhuma interferência externa de torcida ou coisa do tipo. Só que vendo os jogadores do Goiás em campo, eu não consegui deixar de me lembrar dos jogadores do Atlético jogando. E aí eu começo a ter um certo pensamento com relação às contratações que vieram jogar no futebol goiano nessa temporada para os campeonatos brasileiros de Série A e Série B. Será que esses jogadores não estão vindo aqui jogar em Goiás, em Vila, em Atlético, só para descolar uma graninha e não estão muito preocupados com o que vai acontecer com a instituição? Porque eu estou vendo muitos jogadores em campo que eles não parecem ligar para o momento do seu time. No Atlético, você vê que claramente os jogadores não têm psicológico e já assumiram a situação de que o Atlético vai cair. Agora, esse vídeo aqui é para falar do Goiás. E vendo o Goiás em campo, da forma como foi a derrota de hoje, por exemplo, e as outras demais derrotas que a gente vai comentar também nesse vídeo, cara, a impressão que dá é que eles não estão nem aí se o Goiás vai subir, se o Goiás vai ficar na Série B, se o Goiás vai brigar pelo rebaixamento, eles não estão nem aí. Eles querem saber de jogar num time que no final do mês o salário está lá, caindo e pingando bonitinho na conta. Porque isso é uma coisa que pelo menos no atual momento do Goiás, do Atlético, do Vila, ninguém pode reclamar. Porque os times pagam seus salários corretamente. Podem não pagar fortunas como 500 mil, 600 mil, 1 milhão de reais, como alguns clubes da Série A e Série B pagam. Mas o salário que eles lhe é proposto para receberem no fim do mês, eles recebem bonitinho. Então assim, será que eles não estão vindo aqui para ter uma segurança financeira? Porque, veja bem, no final do jogo, nessa derrota do Novo Horizontino, do Goiás para o Novo Horizontino, de 2x1, o Messias, primeiramente, a primeira coisa que ele fez foi vir pedir desculpas para a torcida, por conta do momento que o time está vivendo e tal, tal, tal. Mas sabe quando parece que é uma frase ensaiada? Sabe? Aquela frase que tem que ser dita porque a gente precisa organizar a casa para continuar seguindo. Pareceu isso. Termina o primeiro turno, o Goiás em décimo colocado, lembrando muito a campanha do próprio Atlético Goianiense em 2023, onde era candidato a subir, tinha começado relativamente bem, mas daí, no meio do primeiro turno para frente, começou a desandar e terminou o final do primeiro turno no meio da tabela. O Goiás repete a mesma questão, repete o mesmo beabá. Fala aí, seus torcedores que estão de cabeça cheia por ver time goiano perdendo. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Então, sem mais delongas, as escalações estão aqui na tela. O elenco do Goiás começou muito bem essa temporada, com boas vitórias, inclusive brigando por liderança no começo do campeonato. Mas uma coisa que eu falei desde o início do campeonato, a média de contratação do Goiás para a Série B tem idade acima de 30 anos. É um time que se desgasta, vai ter dificuldade de se manter durante toda a temporada. E é o que a gente vê, um time lento, um time pouco agressivo. Agora, o Novo Horizontino não. O Novo Horizontino vem com um time extremamente reativo, que mesmo tendo pontuado pouco em casa, foram cerca de 13% apenas de aproveitamento em casa, ou 31%, posso estar enganado, tá? Um desses dois números aí. O Novo Horizontino tem uma proposta de jogo e tem uma diferença gritante com relação ao Goiás. O Novo Horizontino é muito bem treinado. E por que eu tô falando isso? Porque, veja bem, o Goiás, durante todos os jogos que eu assisti desde o começo do campeonato, mesmo quando vencia, não parecia ter um padrão de jogo. Jogar no 3-4-3 aleatório não é padrão de jogo. Nesse jogo mesmo, ele não veio com 3-4-3, ele não veio com 3 zagueiros. Ele recuava um lateral, geralmente o Dieguinho, pra ficar na defesa formando a linha de 3, e aí ele avançava o lateral do lado oposto. Só que o Goiás, jogando fora de casa contra uma equipe reativa, queria ser reativo. Mas vamos lá. O jogo mal começou, eu praticamente não consegui ligar a TV direito, e o Goiás já tava perdendo. E aí, é o que eu venho falando no início do vídeo. A impressão que dá é que os jogadores entram em campo totalmente despreocupados. Despreocupados com o momento do time, despreocupados com o jogo, muito desligados, sabe? Lentos, ainda parece que é motor de carro a álcool de 1990, que precisa aquecer. Cara, pelo amor de Deus, é Série B e o Goiás tá no meio da tabela. É um time que deveria tá brigando lá em cima. Assim como outros, por exemplo, como o Ceará, Curitiba, que também sofrem um pouco com isso, o Goiás tá do mesmo jeito. Começam os jogos e não tem ânimo, não tem pique. Parece que o time tá lento, sabe? Não quer jogar, não queria tá ali. Jogadores que não queriam tá em campo. E não é à toa que saiu o gol. A bola é cabeceada, se não me engano, até no lateral. A bola é cabeceada pelo jogador do Novo Horizontino. E todo mundo fica assistindo a bola passar, até chegar pro Rodolfo dentro da área. Finalizou no canto direito do Tadeu, sem chance nenhuma. Um belíssimo golaço, inclusive, pro Novo Horizontino, que abriu o placar. O Goiás, que já nem é um time reativo, não vem mostrando ser um time reativo em todas as suas partidas dessa Série B, já começa o seu jogo perdendo. E vamos lá, vamos ser sinceros. Depois de levar o gol, quem teve mais chances de fazer o segundo foi o Novo Horizontino. O Goiás, durante todo o primeiro tempo, jogando com o Edu centralizado, Paulo Baia pela esquerda e ninguém no meio. Porque o Regis só jogou 5 minutos de jogo. Depois, a partir dos 10 minutos do primeiro tempo, esquece, ele sumiu. Sumiu, desapareceu do campo. Então jogando só com o Edu pelo meio e chutando pro Paulo Baia se virar na esquerda, cara, você não vai ganhar jogo nenhum. Um time que vai jogar contra o Novo Horizontino, precisaria estudar o Novo Horizontino. É uma equipe que joga reativa, que sai em velocidade, aposta no contra-ataque, mesmo quando joga em casa. Como é que você enfrenta um time desse? Você compacta as suas linhas, usa o meio de campo bem tumultuado pra usar as pontas que o time vai dar. Um time que vai jogar no contra-ataque, ele quer roubar a bola no meio de campo pra poder acelerar e chegar logo ao campo ofensivo. Se você vai enfrentar um time desse, você precisa compactar as suas linhas pra que o espaço surja nas pontas e aí sim você faz a inversão de jogada. E claro, você tem que saber triangular as jogadas. O Goiás, com uma média de idade altíssima, acima dos 30 anos dos últimos jogadores que vieram aí, o mínimo que se esperava é que tivesse jogadores que soubessem triangular a bola, entender o jogo e tudo mais. Só que isso também passa por treinamento. E isso é uma coisa que eu não vejo no Goiás. Falta entrosamento. O nosso queridíssimo Eduardo Batista deu ao Novo Horizontino uma cara de um time. Um time que mesmo sendo reativo, tem um padrão de jogo e é um time que sabe jogar juntos. Tem um ótimo entrosamento. E isso ficava claro nas jogadas que o Novo Horizontino criava. Sempre perigoso. Sempre chegando com velocidade, com bons passes. Sempre sabendo onde o seu colega em campo estava bem posicionado. E o Novo Horizontino direto encontrava passes. Principalmente nas costas do lateral esquerdo do Goiás. Então, cara, era um jogo manjado. E o Novo Horizontino estava jogando tranquilo. O Goiás teve um chute no primeiro tempo. O Edu que ainda chutou pra fora. Então, assim, não tem perigo. Um time que não leva perigo. O segundo tempo veio. O Paulo Baia, que já havia sentido no primeiro tempo uma fisgada ali na coxa, saiu. Tivemos também a substituição do Marcão, que estava em campo. Que aí foi uma substituição técnica. Ele tira o Marcão pra colocar o Wellington. Pra dar mais velocidade. E o próprio Novo Horizontino também troca. Ele tira o Léo Tocantins ali pra poder fazer uma substituição. Que também ele havia sentido uma fisgada ali na perna. E estava contundido. Mas, logo que começa o segundo tempo, mais uma vez. O Goiás volta desligado, desentrosado, sabe? Desmotivado, sem querer jogar. Eu quase falei sem cantar uma bela canção. Mas eu não sei se alguém pegaria a referência. Mas, enfim. O Goiás vem dessa forma, sabe? Totalmente desligado do jogo. Cruzamento na área vindo de um escanteio. O cara, o jogador do Novo Horizontino, sozinho. Sozinho. Sem marcação no segundo pau. Ele cabeceia pra dentro da área. Pro rumo da área. E o Luizão, zagueiro inclusive da base do Novo Horizontino. Cabeceia e faz um belo gol. Tirando ali do Tadeu. Tira a bola do Tadeu. O Tadeu não consegue chegar. E 2x0 pro Novo Horizontino. E, sinceramente, dado o primeiro tempo do jogo, parecia que a fatura estava liquidada, tá? Daí, o Zanardi foi fazendo algumas mudanças. Entrou o Ângelo Rodrigues. Jogador que ainda não havia mostrado muito a que veio. Mas também teve pouca oportunidade. Porque se lesiona muito. Machuca muito, né? Entrou. Mais um jogo que ele entra no segundo tempo, inclusive. E o jogo melhorou. O Goiás melhorou. Mas aí eu tenho que dar o motivo dessa melhora. Não foi porque o Goiás, de fato, melhorou. Cara, o Novo Horizontino fez 2x0. Ele tirou o pé. Ele tirou o pé. O Novo Horizontino recuou suas linhas e quis jogar com o resultado debaixo do braço. Ficou claro. As substituições, inclusive, do Eduardo Batista foram pra manutenção do estilo de jogo de reação do Novo Horizontino. Não era pra controlar o jogo no ataque. Era pra controlar o jogo com a bola. Seja na defesa, no meio de campo, onde fosse. E o Goiás, assim, conseguiu, então, começar a trabalhar um pouco mais a bola, utilizando o talento e a capacidade técnica desses jogadores. Não postura tática. Porque isso você não via. O Goiás começou a ficar desorganizado, mas os jogadores têm qualidade. O problema do Goiás não é jogador ruim. Não é essa a questão. O problema do Goiás é que falta tática. Falta organização dentro de campo. Postura e, principalmente, estudar o adversário. Entender quem é que você vai enfrentar e corrigir as falhas que você precisa corrigir. O Goiás não faz isso nem quando começa o jogo e nem o Zanardi mexe durante a partida. Ele faz substituições, mas não mexe no esquema tático. Ele só vai trocando num desespero, seja o que Deus quiser, e os caras em campo que se viram. E você fica muito claro pra quem tá assistindo o jogo que são os próprios jogadores com suas experiências de vida e de futebol que começam a se organizar em campo e se postar em outras posições. O próprio Hildo, jogador que já tem uma vasta experiência no futebol brasileiro, ele variava de posição indo pra esquerda, jogou na direita, depois no fim do jogo já tava mais centralizado pra tentar dar uma movimentação tática pro time. Coisa que o técnico não sabe fazer. E aí eu não tenho como passar pano pro Zanardi. Eu vejo que a torcida do Goiás reclama, a torcida do Goiás pede a cabeça do Zanardi. Cara, desculpa, mas a culpa é sua, Zanardi. Porque o trabalho tá mal feito. Taticamente tá mal feito em campo. O Goiás ainda teve um belo gol. Inclusive o Hildo, centralizado, recebe a bola. Faz um passe muito bonito pro Angelo Rodrigues, que sai de frente pro goleiro do Novo Horizontino, Jordi. Dribla ele e faz um golaço. Golaço mesmo, 2x1. E o Novo Horizontino, a gente pensava, não, tomou o gol, ele vai sair pra cima. Não, ele foi super tranquilo com a bola. Pegava a bola, ia pro campo ofensivo, trabalhava a bola e ainda chegava com algum perigo no gol do Tadeu. E o Goiás fez o gol e foi praticamente só. Teve ali um chute aqui, um cruzamento ali, mas o Jordi pouco trabalhou. A verdade é essa. Poucas defesas o Jordi fez. Na maior parte do tempo, era o Novo Horizontino que tinha o controle do jogo. E ele não tinha a posse de bola, tá? Porque controle do jogo não é você ter a bola no pé. Quando você tem a bola no pé, você tem que criar a jogada. Coisa que o Goiás não tá fazendo. O Rafael Gava entrou no segundo tempo, pouco acrescentou. A saída do Regis foi pouquíssimo sentida, porque ele mal jogou a partida. Ele começou os 10 primeiros minutos, depois sumiu. Então assim, pouco ele acrescentava. E o Goiás começou a ter uma melhora, como eu falei, porque o Novo Horizontino tirou o pé no segundo tempo. E por fim, o Novo Horizontino conseguiu segurar o resultado. 2x1 que coloca ele na vice-liderança, 1 ponto do Santos. E deixa o Goiás ali na décima colocação, encerrando o primeiro turno de uma forma terrível pra um time que quer brigar pra subir pra Série A. Se você quer jogar pra subir pra Série A, você tem que ter a confiança e a bola futebol de um time que poderia jogar uma Série A. Santos, o Novo Horizontino mesmo, com seu estilo reativo, mas muito bem trabalhado, muito entrosado. Mirassol, o próprio Vila Nova que tá bem ali, o Sport. São equipes que estão brigando com estilos táticos bem definidos. O Sport talvez desse seja o que tem mais oscilado. Não é à toa que acabou mandando seu técnico embora. Mas mesmo assim tem excelentes jogadores que conseguem se sobressair. Agora, o Goiás tem um bom elenco. Não é um elenco exatamente ruim pra uma Série B, só que falta padrão tático. Falta trabalho técnico, treino, jogada ensaiada, falta triangulação, entrosamento. Isso que tá faltando no Goiás. E talvez o problema esteja ali, na beira do campo. Talvez o Zanardi não esteja conseguindo trazer, de fato, esse entrosamento que o Goiás precisa. Esse trabalho tático que o Goiás tanto necessita pra voltar a brigar pelo acesso. Tem todo um segundo turno ainda. Tem tempo hábil e a Série B tá muito equilibrada. Ainda há possibilidade do Goiás conseguir batalhar aí por uma vaguinha no G4. Mas eu acredito que as mudanças precisarão vir e precisarão vir rápidas. E talvez elas precisem começar pelo banco, pelo técnico. O Zanardi talvez esteja pedindo pra sair. E dito e feito, galera. Uma pausa aqui no vídeo, no finalzinho, só pra explicar que assim que eu estava editando o vídeo, eu recebi a notícia pelo meu amigo Ivan Esmeraldino que o Zanardi foi demitido. E eu já tinha cantado essa pedra no grupo de membros do canal. Eu tenho um grupo de membros, vou falar sobre ele no finalzinho aí do vídeo. Fica ligado pra você conferir o finalzinho. O Márcio Zanardi está, né, demitido do Goiás. E a bola da vez agora é o Anderson Moreira. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. E vamos voltar aí pro vídeo. Mas e aí? O que você acha desse jogo? O que você tá achando dessa análise? O que você achou de tudo isso? O que você tá achando da Série B? Do meu comentário do começo aí do vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Se inscreve no canal e deixa o like. Se você gostou desse vídeo, marca o sininho pra receber notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. E peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos pra que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E considere se tornar membro do grupo que mais cresce nessa internet que é o Gader Futebol Clube por apenas R$ 1,99. A partir de R$ 1,99 você me ajuda demais a continuar fazendo esses conteúdos além de entrar pro grupo de membros onde você conversa com membros especializados em futebol, comentaristas do YouTube pra você tirar suas dúvidas ali, notícias diárias ali com tudo sobre esporte, futebol, notícias do mundo esportivo em geral e do seu próprio time também, além de ter conteúdos exclusivos, antecipados, memes, figurinhas e muito mais. É a partir de R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor pra todos vocês.